Deputada bancada junto Olinda Guterres Lihussi na intervenção plenária semana questiona uma casa com a publicação de meninian relacionamento à família vulnerável e da nebetenta ato penhorne ou anrassi que tamba deitcos nãem exizi oçã ato selo relafatem. Nuné, deputada bancada apoia o governo considera a publicação referir a nessa tentativa politiza a situação ato a mãe governo no considera a mosca-tac situação nebet acontece e a família vulnerável ne la ia lósica. Enquanto o governo rássica sai decisão onde implementa cerca sanitária no confinamento obrigatório nebe ia limitação barra ba população quase fulantolona. Mano ainda faça penhorne ou anrassi que o governo não é só atentos, não é? O governo não é só atentos, não é? Porque, município, isso não é só atentos. 75, 75 anos à mãe já era, Há, moel, tá lá e tá lá e lá, boto, moel, moel, senão, aami, tisi, dã, tisi, hã, o kumo, hã, o mase, ame, ame, de aquela. Então, falo, malamute, me atempo, moço, sida, uktane lima para Malai. Malamute, toa, malamute, sei se tivor. Mas falo, indonesia, íta hotu, hotu, hotu hatene, moris baraki, indonesia, nela, se emare sida uktane lima, bai, indonesia, fó, háma íta. Mãe, ida, né, só de ahala, ía, gade, né, uã, ba, ó, san, né, política. Né, política, macabra, xira, mede, xera, aloan, xera, ato, halumuna, ato, halumuna, governo. Há, na, fi, aqui, é, maíra, lúri, né, uã, ía, abopelor, falo, bó, gade, falo, é, maíra, alugam, né, uã, ba, quarto, fulanete, ga, polima. Lúgica, né, né, be? E, mané, sem moris, a, nè, uã, iar, nè, uma, ijé, na, partilha, moris, 75, nindé, tine, ne, botona, nè, moris, toma, be, indonesia, nè, ukunei, toma, antiono. Hala, coi, medi, xera, halau, sirviz, halau, imparcial. Lá, bai, 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 dupo, xa, mamalo. muutaman cuidadosos que se consegue o que você pode falar o que você pode falar é justo mas é muito contente a gente quer falar que tem a gente 35 dólares que não peneu a gente peneu então agora não é nada mas nem para que você não peneu não é nada é nada mas e não peneu é nada é nada é nada Não é política, mas o governo não é governo, é todo governo, mas o governo não é lá na casa. O maluco se merece. O governo diz que o governo diz que o governo já era negra. que está sendo privado? Justo organizar os clubes e! O que nós dissemos? Lembra-os. Se você for um dos cinco dólares, não é isso? O que você pode fazer? Se você for um dos três tipos, não é o que você está Р厚. Não é isso? Agora, se for um dos três anos que eu não tenho a sua vida, a sua vida ou a sua vida, a sua vida entra no ar. Ele só está em todo lugar, O presidente do Parlamento Nacional, Anecê Teguterres, considera que os senhores que os senhores têm um crime de serios e também que os senhores competentes investigam os processos. Os senhores têm um crime de serios. Os senhores têm um crime de serios. Os senhores têm um crime de serios e os senhores têm um crime de serios. O ministro dos assuntos parlamentares, agora na presença da IA, os senhores têm um crime de serios e os senhores têm um crime de serios. A gente tem um crime de serios e os senhores têm um crime de serios. Os senhores têm um crime de serios e os senhores têm um crime de serios. A gente tem um crime de serios e os senhores têm um crime de serios. A gente tem um crime de serios e os senhores têm um crime de serios. A gente tem um crime de serios e os senhores têm um crime de serios e os senhores têm um crime de serios.